Voltamos com o EcoSol em ação e no programa de hoje nossa conversa é sobre a atuação e o desenvolvimento do setor de moda nos moldes da economia solidária. Gerar emprego e renda e ainda oferecer produtos diferenciados e até exclusivos está na lista dos empreendedores, donos de marcas que atuam aqui no estado do Rio. Eu volto para esse nosso papo falando com o Breno, Breno Donádio, que é dono da marca Breno Donádio, o próprio nome dele é uma marca voltada para a moda plus size, né Breno? Com camisas, vestidos, eu queria que você falasse um pouquinho melhor, na verdade, dessas estampas. No bloco anterior, você já disse que a ideia é uma moda atemporal, né? Que possa servir para vários corpos e também, no caso, diversos estilos, melhor dizendo, né? As estampas que você usa, como é que é a produção na questão de coleção, por exemplo? É, a gente como trabalha, eu trabalho com uma moda, né? É uma moda atemporal e casual. Quando você trabalha com moda atemporal, você não segue modinha, né? A gente não faz um fast fashion, a gente faz o slow fashion, então você não segue a grande tendência de moda. Você faz um produto que tenha durabilidade e você possa usar independente do que esteja naquele momento o mercado esteja exigindo. Então, essa é uma proposta que a gente justamente jogou para o mercado, né? A própria moda hoje em dia é isso, você não tem um guarda-roupa lotado. É você, muitas das vezes, reaproveitar, até pegando o gancho do que a Iracy estava falando, aqui mesmo nós reaproveitamos peças que a gente produziu e não teve aquele boom de venda que a gente esperasse que fosse. Então, nós reaproveitamos essa peça, que a gente costuma chamar de upcycle, a gente cria outro modelo reaproveitando aquilo que você já tinha dentro de casa, né? Então, essas estampas, quando a gente trabalha com produtos que foram de grandes empresas, a gente faz o quê? Cria novas estampas ou tinge. Tinge um produto que seja de origem... Nem sempre a gente consegue o corante que seja de origem orgânica, acaba, às vezes, tendo que usar meio a meio o orgânico e o químico, ou a gente faz o quê? Tem pessoas que começaram com a gente, fazendo esse trabalho de treinamento, e hoje tem empresas que eram daqui, do entorno, hoje foram para outros bairros que cresceram, né? Criou-se médias empresas e, até hoje, nós temos essa parceria de trabalho. Nós enviamos para que eles tijam ou criem, a gente cria estampa e o design deles coloca de uma forma para que possa produzir nas máquinas que tem dentro da empresa. Muito bacana. Nada é descartado, tudo é reaproveitado definitivamente, né? Não, não. Inclusive, até os próprios retalhos, nós fazemos parceria de dar para amigos da economia solidária, que são de outras redes, ou até da própria rede mesmo, criarem acessórios, criar como se fossem aplicações em roupas, tudo isso. Até nós mesmos usamos nossos próprios retalhos para criar aplicações em algumas peças nossas. É para ficar como se fosse um lixo zero. Agora, conta para a gente, vocês já chegaram a ir até a São Paulo Fashion Week falar desse trabalho? Como é que foi essa experiência? Então, o que acabou acontecendo? No N51, que foi em junho do ano passado, eu participando de uma live onde estava o Paulo Borges, eu perguntei a ele o seguinte na live, por que eu não via, nesses anos todos de São Paulo Fashion Week, eu nunca cheguei a ver uma marca 100% plus size? Ele me respondeu que não era culpa deles, não tinham porque as empresas não iam até. A gente sabe como é que é esses trâmites, né? Então, ele falou que, inclusive, em julho, ele ia... eles iam lançar um editorial. Aí pediu o meu contato, eu deixei, mas tudo bem, ficou naquilo, essas conversas de simpatia a gente já conhece. Deixei, deixei rolar. Aí recebi um e-mail, que era a prescrição para participar do projeto São Paulo Fashion Week mais regeneração. Não era nenhum convite para participar do desfile, porque isso já estava fechado, porque tem toda uma parte de curadoria e o tempo não era hábil para isso. Então, eu participei de dois meses de imersão, que foi o projeto que era o Fluxonomia 4D, que é o que há no mercado, que falava... que, na verdade, o Fluxonomia 4D foi o que a Iracy falou. Lembra muito o passado, o escambo, mas é um escambo de uma nova forma, é uma nova economia que está aí, lá fora já se usa bastante, isso já está no Brasil, daqui a alguns anos vai ser o que há, ou seja, que você contrata trabalhos. E foi a oportunidade de conhecer pessoas e outros artesões também do Brasil inteiro, sendo economia solidária, economia criativa, e não isso, e capitalistas também, porque tinham, e trocar experiências. E ali você redescobre o próprio artesanato do Brasil, e você vê que nós temos uma riqueza plural tão grande de norte a sul, de leste a oeste, que não existe lá fora. Eu li até há pouco tempo, eu estava lendo na internet uma reportagem da Forbes, porque uma própria estilista falava que o mundo anseia por uma moda genuinamente brasileira, e nós temos isso e não sabemos explorar. O nosso artesanato é nosso, é único, não só como crochê, como tricô, como beneficiamento de couro, de fios de tecido. Eu estou desenvolvendo com uma menina, que ela é lá do Acre, um plissado, que a gente chama de plissado natural, que é feito através da resina, sabe? Que é justamente da borracha, que você vê, que tiram realmente, da mesma resina que usa para a borracha, tem um tipo de resina que eles não costumam usar, e você vai fazer o plissado sem precisar usar tecido químico. Então, eu digo que o São Paulo só para mim, como para a própria economia solidária, porque eu tive a oportunidade de falar nos encontros, que foram dois meses direto de imersão, sobre o que era a economia solidária, falar os princípios do que era, e trocar essas figurinhas todas com as pessoas que eram do Brasil, e saber o que cada um poderia contribuir. O Iracy, no bloco anterior, a Carminha falou da Maloca Arte Búzios, que é um espaço colaborativo, de várias marcas presentes, e que o foco ali na questão do capitalismo, como ela e o Breno falam, é diminuído, porque todo o lucro é revertido diretamente, mesmo para o artesão, para o dono dessa marca. Você sente falta de locais como esse para a exposição do seu produto? Porque a gente sabe que o processo de venda de um produto tem a mão de obra, tem o custo da matéria-prima, e muitas vezes o valor desse produto numa loja, principalmente em grandes lojas, em grandes centros urbanos, é multiplicado a níveis enormes, exponenciais. Você acredita que precisa de mais espaço como esses para a valorização desse trabalho, com preços acessíveis para todo mundo poder comprar? Sim, acredito sim, que principalmente no Rio de Janeiro, como o Breno falou, temos muitos, temos muitos artesãs, temos muitas produtoras dentro, fora da favela, na Baixada, e como ele falou, o meu trabalho já é conhecido em Paris, em Londres, porque eu também participei há 10 ou 12 anos atrás do Fashion Rio, a moda tricô. Eu também trabalho com grupo de mulheres na produção, porque eu trabalho em feiras, vou em eventos, mas o meu foco hoje, o meu objetivo hoje é trabalhar com um grupo de mulheres locais, ao qual eu tenho, dentro da economia solidária, um grupo ao qual tem essa visão de sustentabilidade, de autoestima. Então, assim, na pandemia, eu ganhei uma cliente que eu trabalho com algumas pequenas marcas do Rio de Janeiro, e hoje em dia, eu estou com o Major Rio, trabalhei com o Major Rio em toda a pandemia, porque fui entrevistada aqui no meu local, eu participei também de um projeto pelo Banco da Caixa, pela Caixa, no caso, com a Luciana Salvatore. Então, através dela, ela trouxe o Major Rio, ao qual eu tive a possibilidade de, dentro desse tempo de pandemia, ter auto sustentável para oito mulheres, dar autoestima a outras mulheres, com o trabalho manual dentro do foco moda. Então, assim, o Rio de Janeiro, ele é uma visão mundial de empreendedorismo nesta área, principalmente manuais. Só não temos um lugar fixo. Tem o Circuito Carioca de Feira, é bacana, sim, trabalhamos para ele existir? Trabalhamos. Mas nós precisamos de um foco, de uma estratégia, de um lugar estratégico dentro do Rio de Janeiro, para quando o avião pousar, saber aonde ir buscar esse trabalho manual, esse trabalho que gera trabalho e renda, realidade de sustentabilidade para o nosso povo. Eu queria falar uma coisa em relação a isso, da questão do pessoal da economia solidária, em relação ao trabalho, de precisar vender os seus produtos. hoje nós estamos na coordenação estadual do FCP e o que que acontece? Nós temos 15 feiras hoje dentro do município do Rio de Janeiro. E é uma coisa, assim, o expositor, o trabalhador, ele não tem condições de trabalho. hoje nós temos muito o que discutir essa questão de trabalho para nós, de locais fixos, não é só local no centro do Rio, mas local na região do Rio de Janeiro, na Baixada, na Baixada Litorânea, na Baixada Fluminense, em todas as regiões, que nós tenhamos esses pontos fixos. que hoje o trabalhador só fica lá na feira de sete da manhã até as oito horas da noite sem acesso ao banheiro, à colimentação, à água. É uma vida muito sacrificante. Então, eu acho que tem que ter essa conversa, esse bate-papo em relação a isso. Nós temos aeroportos, nós temos aí o porto de chegos transatlânticos. Por que não ter um espaço para a economia solidária, para mostrar para o turista o artesanato do Estado inteiro? Está certo, entendeu? Todo mundo junto, trabalhando junto. lugares fixos em locais estratégicos, né, Carminha? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Iracy, também muito obrigada, boa sorte nos seus trabalhos futuros. E, Breno, obrigada mais uma vez também, muito boa sorte na sua marca. Olha, eu agradeço a vocês por essa oportunidade de falar um pouco sobre a nossa jornada, a nossa trajetória. endosso tudo que realmente a Carminha falou e a Iracy, porque o que acaba acontecendo é uma economia capitalista. A gente sabe que é, a gente tem que lutar contra isso, porque esses grandes pontos fixos de venda só vão grandes marcas, né? Então, a gente pode tirar como exemplo o próprio Carnaval que vai acontecer agora em abril, tem a Marquê de Sapucaí, tem estandes lá dentro que só tem marcas que são patrocinadoras. É, porque eu não pego o artesanato e coloco lá porque vai ter um número de turistas consideráveis, né? Não, mas é uma marca ou outra que é patrocinadora que pega, chega, acabou e ponto. Então, não há esse interesse de fazer com que as pequenas, os pequenos artesães, por quê? Se não houver auxílio de todo mundo não se unir, se não houver esse apoio governamental, não vai adiantar, sabe? Vai continuar sempre aquela coisa só feira, só feira. Eu, que legal, eu consegui ter um destaque, hoje usa a chancela do SPFW, São Paulo Fashion Week, porque eles nos autorizaram, provavelmente vão acontecer outros eventos, a marca vai participar pelo São Paulo Fashion Week, mas eu sou uma marca só e tem outras dentro da economia solidária, que outras tenham essa oportunidade também. Com certeza, recado muito bem dado, muito obrigada mais uma vez a presença de todos vocês, e o EcoSol em Ação de hoje fica por aqui, você pode rever esse programa acessando o nosso site e acompanhando a gente também nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua presença no programa de hoje e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,